Oi gente, vamos aqui dar uma olhada nas abelhinhas, eu fiz uma divisão, aí eu postei ali para vocês, né, que eu não tinha identificado a caixa ainda, ó, vou mostrar aqui, essa aqui é a Guaraipo, essa é a caixa-mãe de 9 do 10 de 22, aí a gente fez uma divisão por uma caixa-baú, né, então essa aqui é a Guaraipo, essa aqui é a caixa-filha, 9 do 10 de 22, já até saiu aqui o... querendo sair, né, então a gente identifica assim para saber quando foi feito, se ela está se desenvolvendo bem, né, ficou bonitinha, né, que a Guaraipo, o pessoal fala que ela vai melhor nessa caixa-baú, aí eu comprei essa caixa-baú só para fazer a multiplicação dessa abelha em caixa-baú, vamos dar uma olhadinha bem rapidinho aqui para ver como é que ela está, essa é a filha, bonitinha, olha gente, estão trabalhando, eu vou ter que fazer um xaropinho para botar ali para ela, é bom fazer porque essa época de frio e também na divisão elas precisam, sabe, só para dar uma força aí para elas, vamos fechar aqui, fechando, colocando a tampa, isso aqui eu coloco uma lajota, essa lajota é bom porque ela protege um pouco da chuva, sabe, da ação do tempo, aqui, que é a caixa de madeira, né, tinha que ser uma lajota até maior porque, ó, aqui, ó, tem só um risquinho aqui, do outro lado também, bem pouquinho, ó, essa aqui foi feita, para vocês terem uma ideia, ó, 4 do 3 de 22, essa é uma caixa-filha da abelha mandaçaia, lindinha, ai, é uma delícia, o melzinho delas, só que a gente deixa para elas, não tira, né, porque a produção é bem pouquinha, abelha mirim, essa aqui é uma mirim gloriana, ó, é bonitinha, esse tempo tem que melhorar para a gente colocar, eu quero transferir essa aqui para uma caixa melhor, essa caixa não está muito boa, e essa aqui, ó, é a mãe daquela, daquela mandaçaia, lá, daquela caixa-filha, essa aqui é a caixa-mãe, 4 do 3 de 22, caixa-mãe, Mirim Guaçu, bonitinha, está ali querendo sair, eu querendo, ó, Oi mamãe, estou aqui, está vendo ali? Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? A gente vai estar postando mais vídeo aí na sequência para vocês, tá bom? Deixa o seu joinha, compartilha com os amigos, beijo, gente, fiquem com Deus!